Olá! Começa agora o programa Magazine, com a melhor programação de agenda cultural do Estado. Agora vamos falar de cinema. Entrou em cartaz da comédia, Vovô Sem Vergonha. Irving Seisman é um senhor de 86 anos que viaja ao redor dos Estados Unidos ao lado de seu neto Billy, de apenas 8 anos. Durante o percurso, ele permite que o garoto fume, ofenda as pessoas e beba bebidas alcoólicas, o que gera protesto das pessoas à sua volta. Oh, meu Deus, nada! I'm hungry. Follow my leg. Reggie! They're gonna take that child away from me. I'm sorry. You are sorry, you're sorry as hell. You're very pretty when you're mad. You're pissing me off. Thank you for being here today. What's your stripper's stage name? I look like a stripper? I'll just call you Cinnamon. Wanna have some fun? Yeah. You're a pretty little girl, you got it? I'm one of these girls with a grand party. Is that weird? We've just never seen it, so it's different. Oh. Oh. She is my cherry pie. Cool, drinking water, such a sweet surprise. Tastes so good, make a homemade cry. Sweet cherry pie, yeah. Sweet cherry pie, yeah. Sweet cherry pie, yeah. Don't hurt me. Don't hurt me. Don't hurt me. I'm 86 years old. Don't hurt me. Swing it! E também cartazes do filme Crow! e a Dó, ré, mi, mi, u, 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 u. Ele está de volta. E se a gente odiasse esse trem? Agora? Tá maluco? O show vai começar. Em grande estilo Na tonga da mironga do capuleteiro E numa baita crise existencial Eu preciso ser alguma coisa na vida Já é, criatura, riquíssima Mas o patrote deixou os tubos Mas um encontro do além pode dar uma luz E não se esqueça Sem uma diva, sem uma deusa Sem uma mulher pra cuidar Você não é nada Eu sonhei com mãe e mãe de novo Eu vou voltar a ser Mordomo Vai aguentar a pedida de uma dama de novo Ser humilhado, virar capacho É o que dá sentido a minha vida Minha adorada mãe conforta comigo Meu Deus, por que toda baitola tem que ser mística? Como é que você vai escolher essa casa que você vai trabalhar? Eu vou entrevistar as candidatas à patroa E a melhor me terrá Por que você quer me contratar? Porque eu sou uma pessoa magnífica Outra? Vou paler francês? É, pode ser com açúcar É uma anta O grão do Aldo Valério O mordom mais famoso do pedaço Meu sonho de consumo Qual o seu grau na escala da maldade? Altíssimo, sou má Escuta aqui, Zoiudo Quero que você descubra tudo sobre essa vanusa Achei ela bem interessante O que é isso? Você tá maluco? Você tá maluco? Você tem essa liberdade? Uma comédia de Bruno Barreto E o roteiro de Aguinaldo Silva Carolina Ferraz Milen Cortaz Gabi Amarantos Alexandre Nero Ivete Sangalo E Marcelo Serrado No papel que conquistou o Brasil Crô, o filme Quero uma mulher! Quem mudou de lado agora? Uma mulher pra meus olhados pesteiros Está em cartaz do documentário Morro dos Prazeres De Maria Augusta Ramos Perdeu, perdeu o encosto Cadê o dinheiro? Pó, pó, pó O Morro dos Prazeres Localizado no bairro de Santa Tereza No Rio de Janeiro Foi uma das comunidades selecionadas Para receber a instalação De uma unidade de polícia pacificadora A UPP Chegou O morador vem fazer a denúncia Não vem Porque tem medo Exatamente Tem medo Mas vai ter medo? Tem medo Até quando vai ter medo? A expulsão do tráfico de drogas É um processo realizado Na nova rotina dos moradores do local Que devem conviver com os policiais Não tá fumando maconha não, né? É a polícia, pô Já botou a mechão na cara do cara O menor já ficou assim, pô Quero 10 mil pra te soltar O quê? 10 mil? Fabiana estava a 5 No máximo 7 metros da sua sede Foi alvejada com um só tiro Bota a mão aí na parede Por favor Mora aqui Mora aqui, prefeito Governador Mora aqui, cara Pra tu saber como é que essa merda funciona, meu irmão Para aí, ô bonitão Costa aí Costa aí Costa aí Costa aí Costa aí Abra as pernas aí, guerreiro Bota a mão aí Coloca a mão onde eu mandei você colocar a mão, pô Costa aí, guerreiro Já fui revistado Já fui revistado Já fui revistado, guerreiro O Magazine vai fazer um rápido intervalo e volta já já Não sai daí O Magazine está de volta e vamos falar de shows 2014 está chegando e pra começar com o pé direito A Boate Lua Azul em Guarapari preparou uma festa de Réveillon que promete muita emoção O som da noite fica por conta de André Lelis no Axé Rock Rick no Sertanejo e DJ Robson Moreira comandando a pista nos intervalos A balada rola a partir de 10 horas da noite com comida e bebida liberada Samba da melhor qualidade é nesta sexta-feira com o cantor Diogo Nogueira Diogo Nogueira leva seus sucessos e faz todo mundo dançar no palco do Ilha Show O show de abertura fica por conta dos capixapas do Samba DM Que se apresentam a partir das 10 horas da noite E como você faz Me provoca o tempo todo Me coloca no fogo Tira minha paz Uma hora me pede Pra parar com isso Na outra esquece Nem parece Que tem compromisso Já tá perigoso O nosso desejo Mas tenho que te confessar Que quando eu te... A tradicional Árvore de Natal da Praça dos Namorados aqui da Praia do Canto foi inaugurada dia 4, na quarta-feira Neste ano a ação de doação de sangue será o diferencial Já que quem visita a árvore poderá praticar esse ato de bondade O caminhão da Emois ficará estacionado próximo à árvore de 4 a 15 de dezembro E no dia 6 de janeiro Sempre de 2 às 8 O toque especial da visitação será a apresentação de coro de Natal Como acontece em todos os anos Esse ano não podia ser diferente Na Primeira Igreja Batista em Vitória Você confere A Árvore que Canta A Árvore que Canta A Árvore que Canta A Árvore que Canta O programa Magazine fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Então, encontro marcado. Tchau, tchau.